Olá amigos do meu canal no YouTube, no Facebook, tudo bom? Hoje nós estamos hoje aqui para fazer uma revisão das nossas coméias de abelha aqui no meliponário em Campo Grande, meliponário urbano nosso. Gente, como vocês sabem, eu tenho o meliponário do Mendanha, o meliponário Miguel Pereira e tem esse meliponário urbano aqui em Campo Grande, onde eu resido e a gente vai mostrar algumas coméias que tem aqui, que essas aqui eu trato mais perto para a gente cuidar dela com mais veemência. Então eu vou mostrar para vocês aqui, no terceiro andar, que nós estamos aqui na casa, na minha casa, nós temos abelhas, a abelha aqui foi capturada na isca, que eu deixei aqui, abelha mirim. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Eu deixei essa isca aqui, que a gente sempre deixa umas iscas armadas, né? E consegui capturar a abelha mirim. Um quentinho ali, uma na portazinha, não sei se está dando para vocês verem. Está ali na porta, olha lá. Mas é mirim. Então, a gente vai fazer uma revisão, como eu falei, que é o terceiro andar. Vocês veem aqui. Como eu falei, a gente tem aqui no terraço, essa mangueira aqui da área do vizinho, que é uma mangueira que tem alimento para elas, bom, ela é cheia de florzinhas, ali ainda tem, já está nascendo as mangas. Então, nós temos orapronópolis aqui também, no vaso. Está aqui orapronópolis, no vaso. Tem aqui, mais orapronópolis, tem aqui também a mirra no vaso também, que é alimento para elas aqui em cima. E na redondeza aqui tem uns verdezinhos. Agora, eu vou mostrar uma escoméia para vocês aqui. Essas escoméias aqui, é bem antiga. Uma tem mais ou menos uns três anos, aquela ali vai para uns dois anos. Eu vou abrir aqui, porque eu boto no isopor, para ficar mais térmico aqui no terraço, bate muito sol. Então, no verão mesmo, ela fica bem quente. E aqui, para você no terraço aberto, no frio, fica bem frio. Então, a gente bota esse isopor aí, que tem sido bom para elas, para ficar uma temperatura térmica dentro das escoméias delas. Eu vou soltar aqui. Então, a gente, como eu falei, tirei a caixa de isopor, que estava revestindo ela. Agora, a gente vai abrir a coméia para dar umas olhadas aqui, como é que estão. Essa é uma coméia antiga, como eu falei, não abro muito ela, não tenho manipulado muito ela. Ainda não, resolvi fazer uma revisão. Está na época aqui, meados de agosto. Olha que bacana, bastante próprios. Elas proatorizaram muito. Está vendo? Eu vou abrir mais aqui. Está muito... Olha ele, olha que bacana. Poxa, bastante próprios. Para priorizaram muito. Esse próprios, essa quantidade aqui, muito bom para a gente fazer o quê? Nosso extrato de próprios. Já vou ter mais matéria-prima para fazer o extrato de próprios. As nossas abelhas já estão aí. Estão aí fazendo. Está vendo aqui? Vou mostrar elas aqui. Está bem forte elas no bico. O bico até bem antigo aí. Já está muito tempo, como eu falei. Agora a gente vai abrir aqui um pouco do lado para ver também. O lado aqui. Como é que está. Elas fizeram alguma coisa aqui. Olha, passa para o lado de cá, que é legal. Estão querendo fazer ali alimentos. Acho que é mel. Alimentos. Pote de mel do lado de cá também. Vamos ver. Não vou abrir muito, porque aqui está ventando. Está também passando para cá. Pote de mel. Vou deixá-las aqui para não estressar muito. Fazer uma revisão bem rápida. Então, como vocês viram. Está bem. Está bem aí essa coméia. Bem forte. Então, vamos passar para essa outra aqui do lado. Vou tirar também essa proteção aqui que eu boto. Então, como eu falei, amigo. Aquela caixa ali também do lado. Agora eu já botei de volta o isopor. Já está aí. Essa aqui também já está aí. Como eu falei, tem bastante tempo. Esse modelo de caixa, eu ia falar para vocês na primeira vez que eu abri. Mas não falei. É modelo de caixa do nosso amigo meliponicultor também. É José Carlos. E é um modelo JCW para a Jatai. E eu confeccionei essa caixa também para a minha Jatai. E em matéria de experimento para ver que elas fazem ninho sobre ninho. Melgueira. E melgueira aqui também. Melgueira aqui. Você pode botar mais outra aí para fazer outra melgueira. Tem passagem para os lados. A gente está fazendo essa experiência aí. Já tem um tempo. A gente deixou. Aí, olha como é que está bonito. Na revisão aí, a gente está vendo bastante alimento. Bem forte, como eu falei. Essa abelha aí, já está aí. Filma de cima. Filma assim de cima. Olha aí, que bacana. Vou aproveitar para dar uma olhadinha de leve, para não machucar, para ver se está chegando aqui a postura. Mas vamos ver. Vai ver bem de leve aqui. Olha lá. Já está a postura. Deixa eu chegar em uma pausa para ver aqui. Olha a postura dela. Já tem a postura. Dá para ver? Olha lá. Está subindo postura. Então, mesmo no inverno, algumas abelhas mantêm as suas posturas. Outras param. Mas já está aí. Está sempre trabalhando. Vamos fechar aqui para não estressar muito. Opa. Então, amigos. A gente agora, como eu falei, está no terceiro andar. Mostrei essas duas coméias aí. Já está aí. Tá? Agora a gente vai descer para mostrar o outro lado. Tá? Aqui é uma vista bonita. Terceiro andar do terraço aqui. Como eu havia falado. A gente vai descer para mostrar no segundo andar outras coméias que eu tenho lá embaixo. Lá embaixo eu tenho a mandaçaia, MQA, Uruçu e mais comércio que já está aí. Tá ok? Vamos lá. Vou dar uma pausa. Então, amigos. Continuando. Estou aqui no segundo andar agora, na varanda. Tá? Meliponário Urbano. Vou mostrar essa coméiazinha aqui. Tá? Aquela caixa de acrílico didática. Muitos se lembram. Tá? Que eu fiz. Já postei vídeo dela. Inclusive, eu vou fazer a revisão dela. Inclusive, a gente vai ver como elas estão, né? Dá uma pausa aí. Então, amigos. Já tirei aqui a proteção dela, que tem um isopor com EVA, como eu falei. A gente reveste ela aqui, para não entrar raios de luz. E ela, como vocês podem lembrar, está vendo? Está bem forte. Não propolisou todo. As abelhas estão aí trabalhando. Aqui do lado, a gente pode ver que tem alimentos. Bastante alimento. E elas trabalhando aí. Alimento aqui. Estão evoluindo muito bem. Bastante lamela de proteção. Aqui do lado também. Vamos filmar aqui. Tem elas trabalhando mais alimento do outro lado também. Baixa mais um pouco para ver ali. Então, elas aí. Estão aí firmes aí trabalhando. Então, amigos. É isso aí. O pessoal fala. Ah, ela vai propolisar. Não deu certo. Estou mostrando que deu certo. Também tem mais já. Acho que já há uns três anos essa colmeia aí também. Ou dois e pouco. Ok? Então, a gente... É... Deu certo. Funciona bem. A gente está na proteção. Vou aqui fechar ela. Para não estressar mais ela. Vai dar uma pausa. E a gente vai passar para outra revisão ali. Então, a gente está botando de volta aí. Está bonitinha. Como eu falei. Protegida. Agora, vamos passar para essa outra colmeia aqui. Para revisão. A nossa abelha mandaçá MQA. Que a gente cria separado das nossas abelhas MQQ. MQQ, tá? Que MQQ eu tenho lá no Mendonha. E Miguel Pereira. É MQA. A nossa MQA eu trouxe para cá. Para a gente trabalhar com ela aqui. Ele é um plenário urbano. Ok? Vamos abrir aqui então. Para a gente dar uma olhadinha. Como é que elas estão. Eu já até... É... Mexi ali. Agora há pouco. Para fazer uma revisão. Estava dando uma olhada. Aí eu vou agora mostrar. Geral para vocês. Aqui, ó. Bastante propulizada. Como eu falei. Eu tinha aberto ele para dar uma olhada. Para ver. Postura. Mas vou botar de novo para vocês verem. Ó. Postura delas lá. Tá? Como eu falei. Algumas abelhas. Nessa época de inverno. Então... Inverno. Nós estamos no meado de agosto. Elas... Elas param a postura. Mas essa daqui está continuando. Nós estamos fazendo já pote de mel. Na parte de cima. Botei um alimentozinho para elas ali. Nessa revisão. Mas... Tá vendo? Tem... Aqui, ó. Alimento aqui. Tá vendo? Então... Então... Então bem também. Tá tranquilo aí nessa revisão. Ok? Dá uma pausa. Para passar para outra coméia ali. Então agora, amigo. A gente vai mostrar essas outras coméia que tem aqui também. Isso aqui é a Uru Sul Nordestina. Tá vendo? Elas ali entrando. Saindo. Uru Sul Nordestina. A gente vai fazer uma revisão. Eu também... Hoje passei aqui. Dei uma olhadinha nelas. Mas a gente vai mostrar para vocês. Essa revisão na sequência aí. Ok? A gente vai abrir aqui. Aí. Elas estão bem fortes. Como eu falei. Elas estão aqui com bastante movimento delas aí. Aí. Que bacana. Tá vendo aí? Já estamos na... No último módulo aqui. Estão evoluindo. Bem. Olha a postura ali. Bastante postura e movimento. Bem que ela está. Bem forte aí. A gente vai deixar para não estressar muito. Está ventando muito aqui. Vou não estressá-las aí. Mais do que já está. Estressada aí. O movimento delas. Olha que bacana. Mexeu com elas. Estão bem defensivas aí. Está. Está. Fazendo essa. Retornando para cá. Depois que eu mexi aí nelas. Elas ficaram chateadas. Mas vamos aqui. Vamos passar para essa outra aqui. Uma velhinha já está aí. Olha ela. No chão aqui. Oh, sozinha. Vai voar. Está ventando muito. Mas como eu estava na revisão. Continuei. Aqui é a jata aí. Modelo de caixa de colmeia AF. Tá. Horizontal. Tem vários módulos aqui. No caso vai ter ninho, sobreninho, melgueira 1, melgueira 2, melgueira 3. Tá. Aí mostra. Filma aqui um pouquinho de perto elas. Elas estão bem perto. Aqui é a Uruçul aqui. A Uruçul Nordestina. Tá aqui que elas estão bem perto uma da outra. E elas não fazem nenhum problema uma com a outra. Já está aí. Elas convivem bem aqui. Bem próximo a da outra. Como vocês podem ver. A não ser quando mexe assim. Ou tem enxaminhamento. Que aí uma vai visitar a outra. Uma dá uma importunada na outra. Mas nada de estressante. Agora eu vou mostrar dentro um pouco. Vou abrir aqui para vocês. Para vocês verem. Dar uma pausa. Porque eu vou virar a caixa. Antes de virar a caixa. Eu vou mostrar aqui. O último módulo. Como é que elas estão. Elas já estão subindo. Pelo último módulo aí. Elas já estão subindo. Já para confeccionar alimentos para elas. Mel, pó, hein. Então elas já estão subindo. Eu vou mostrar a caixa. Do lado aqui. Eu vou virar. Porque tá vendo? A caixa é bem trabalhada. Tem dobradiça. Isso aqui. Eu vou virar a caixa um pouquinho. Então eu virei a caixa. Eu vou mostrar para vocês. Como eu falei. É só para vocês visualizarem. Que é o modelo AF. Tem Ninho. Sobre Ninho. Melgueira 1. Melgueira 2. Melgueira 3. E já está chegando. Como eu falei. Na Melgueira 3. Aqui em cima. Então por modo fechadinho. Tá? Muito bacana esse modelo AF. Então amigos. É isso aí. Vou passar para outra ali. Mas. Vou botar de volta. Para vocês visualizarem. Fechar aqui. Essa. Comeiazinha aqui. Já está prometida para um amigo meu. Ele já deu até. Um depósito aí. Uma entrada. E. Vai fazer outro pagamento agora. Que nós estamos no meado de agosto. E já vai. Já vai. Para ele. Essa. Essa comeia aí. Ok? Nós temos outras aqui. Outra já está aí. Aqui também. Está bem forte também. Já tem bastante tempo. Filma ela de frente ali. O movimento dela lá dentro. Que bacana. Apesar de estar ventando bastante aqui agora. Deu umas. Mudando o tempo aqui. Acho que vai até chover. Mas elas estão ainda trabalhando. Então esse aqui. É um modelo de caixa. Que não é muito usado para Jatair. Eu sei disso. Mas. É que eu falo para o meu pessoal. O modelo de caixa ideal para Jatair. É. 12 por 12. 13 por 13. 15 por 15. É o ideal. Mas. No caso. Esse aqui. Minha. É uma colmeia. Genética boa. Já está aí. Tá? É 20 por 20. E elas. Estão trabalhando muito bem. Tem. Tem flora perto. Tem alimento perto. Elas desenvolvem com a genética boa. Desenvolvem muito bem. Então. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Mesmo em uma caixa 20 por 20. Que não é o ideal para Jatair. Mas. Elas estão indo bem. E eu vou mostrar aqui. Ó. Como elas estão. Olha só. A quantidade de abelha. Olha. A quantidade de alimento. Ó. Ó. A quantidade de abelha. É uma caixa 20 por 20. Como vocês podem ver. Não é regra. Mas sempre. Mas tem as exceções. Como eu falei. Genética da Jatair boa. Alimentos bastante próximos. Elas evoluem bem. Então. Uma caixa 20 por 20. E está aí. Maravilha. Ok. Bastante alimento. Revisão também. Tranquila para elas. Não precisamos fazer nada. Bom. Aí amigos. É isso aí. Como eu falei. Está aí. Desenvolvendo muito bem. Nossas abelhas. Já está aí. Eu fiz essa revisão aí. Tá. E. Não podia deixar de falar. Para vocês. Quem não se inscreveu no canal. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Tá. A gente agradece a todos aí. Os amigos que têm estado conosco. Nos apoiando aí. Tá. Deixe seu like. Não esqueça. Tá. E deixe seu comentário lá. Que é muito importante para a gente. E para o YouTube. É relevante. Ter a comentário nos vídeos aí. Eu já estou falando sempre com os amigos aí. Para deixar seu comentário. Ou falando bem. Ou mal. Ou qualquer coisa para ajudar o canal aí. Vai estar nos ajudando. Qualquer comentário vai estar nos ajudando. Então a gente agradece. Mostrar essa. No vaso aqui. O mutre. A gente tem no vaso também. E é uma planta também muito boa. Rica em néctar. Também tem póli. Ok. Então amigos. É isso aí. Não vou me adelongar mais. Obrigado. Fique conosco. Deus a todos abençoe. Tchau. 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 Tchau.